Error em procedendo. A expressão é usada quando existe um erro de natureza formal no procedimento ou mesmo da decisão, cujo efeito é a anulação da deliberação. É a situação em que há uma violação de norma processual ou falha no procedimento. Opõe-se ao Error em judicando, erro no julgamento, que é uma questão a ser tratada do ponto de vista exclusivamente jurisdicional.